E se você ainda não tem o seu cartão confiança aqui do Davó Supermercado, pode confiar, que é só vir pra cá e não precisa gastar nada, né Martinho? Não, se você só precisa trazer CIC, RG, comprovante de renda, comprovante de endereço, em 10 minutinhos você já sai comprando com cartão definitivo. E esse negócio de esperar 7 dias pra esperar, pra ver se cadastro é aprovado ou não, a gente faz na hora. Em 10 minutinhos você já sai comprando a prazo qualquer mercadoria aqui no Davó. É bom porque é muito mais tranquilo, né, comprar com cartão, não tem que ficar preenchendo o cheque depois pra pagar, na verdade. Se não precisa trazer, não precisa ter isso, conta em banco, só vem aqui no Davó pra gente resolver o seu problema. Melhor ainda, e se aproveita, já faz um tour por aqui, já compra, por exemplo, uma promoção dessa semana, que são as fraldas da Turma da Mônica. Essas fraldas da Turma da Mônica são vários tamanhos, Martinho? É, tem P, N, G e extra grande. A gente tá vendendo a R$ 4,09. O pacote? O pacote a gente tá vendendo a R$ 4,09. Olha aí, alguns exemplos pra você. Agora tem também esse Valita Mix, que é uma novidade, não é? Isso, a gente tá vendendo esse Valita Mix, que é lançamento a R$ 39,90. R$ 39,90, esse é um formato bonitinho, diferente, né? Muito bacana, vale a pena, tem várias cores também. É muito prático na sua cozinha. E pra completar pra você nesse friozinho, que tá bem gostosinho, a gente tem um macarrão flash instantâneo. Daqui a nós, a gente tá vendendo ele a R$ 0,88. R$ 0,88, um macarrão flash em homenagem ao câmera, o nosso flash de hoje, pra você vir e comprar aqui no Davó Supermercado. Tem tudo o que você precisa do bom e do melhor, e eles abrem todos os dias, inclusive aos domingos também. De segunda a sábado, das 8h até as 9h30, domingo das 9h até as 3h da tarde. E nós estamos gravando aqui na Avenida Marechal Tito, 3333, mas tem da Vó também em São Miguel. Tem em São Miguel, no Itaim Paulista, em Guayanás, na Vida Austrália e na Coabiu. O telefone daqui, 6137-1722 ou 216-2322. E como é a frase célebre da Vó para o Mercado... Vem amanhã, sempre volta, vem. Vem copir. Vem amanhã.